Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre um recurso chamado Noise Cancelling para fones de ouvido. É basicamente um recurso que anula os barulhos à sua volta e aí você consegue escutar a música com uma qualidade melhor. Esses fones normalmente são over-ear, aqueles modelos maiores, mas nós temos opções in-ear e a gente vai dar uma olhada hoje nesse modelo aqui da Xiaomi. Vem comigo! E aí galera, tudo beleza? A Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se você não está inscrito, já sabe, se inscreve aí, me segue aqui nas redes sociais porque tem vídeo todo dia com muita coisa legal. E para você que quer fazer suas compras online, eu tenho uma dica bem legal que é o Btech Pague Menos. Você pode instalar no seu navegador do Google Chrome ou Firefox. Ele tem comparador de preço, tem aplicador de cupom, é uma ferramenta grátis, super discreta, não vai ficar te incomodando e o link está na descrição. Aproveita porque você pode conseguir economia também nas lojas como GearBest e Banggood, onde você encontra esse fone aqui, beleza? Mas meus queridos e queridas, vamos lá olhar essa belezura aqui. Esse modelo aqui, ele se chama Mi Noise Cancelling Earphones, ou seja, é da série Mi, né, que é um produto aí da Xiaomi. E ele tem o Noise Cancelling, como eu falei para vocês. Esses fones costumam ser um pouco mais caros. Esse aqui está saindo na faixa de 236. A gente tem fones da Buse, que é uma marca muito famosa por essa tecnologia, da Sony também. Eu nunca testei da Xiaomi com esse recurso e eu quero ver como ele vai se sair. Então vamos ver o que a gente tem na caixa aqui inicialmente. O manual de instrução, eu vou deixar os links na descrição. Tem uma versão dessa, que é USB tipo C à entrada, então você tem que ficar esperto para não comprar errada, tá? Tome cuidado com isso, eu vou deixar aí embaixo. A gente tem aqui uma bagzinha que vem dentro da caixa, com a escrita da Mi, e é basicamente isso. O fone, ele vem nessa caixinha bonitona aqui, vocês podem ver. A Xiaomi é bem cuidadosa com esses fones, eu gosto dessa linha de fones da Xiaomi. Eu acho ela bem bonita e um design bem robusto. E tem aqui algumas especificações falando aqui do fone, tá bom? Vamos abrir, que ele está lacradinho. Ah, o barulhinho do comunismo barra capitalismo chinês. Eita, que beleza! E aí o fone, aqui olha só como é que ele vem. Ele vem bem presinho, ele vem com essa estrutura, é bem legal isso aqui. E os fones estão aqui. É entrada de 3.5mm, pelo que vocês podem ver, então cuidado para não pegar a versão USB tipo C. Um outro detalhe bem legal é que ele vem com essas espumas, então dependendo do tamanho do seu ouvido você pode escolher, né? Do canal do seu ouvido tem super pequeno, pequeno e o largo. E ele já vem com uma borrachinha aqui. Então vamos abrir para a gente ver aqui como é que ele funciona. Ele vem bem embaladinho. Eu gosto dessa pautzinha, não pautzinha, sei lá, esse pedaço de borracha que vem aqui. Que dá para você enrolar depois de novo, caso você queira transportar. E beleza! É isso aí, deixa eu colocar aqui do lado. Ó, nós temos primeiramente essa estrutura, a gente poderia falar aqui de controle, que é play e pause. Você pode aumentar e diminuir o volume, provavelmente se você segurar você passa a música para frente e para trás. Tem esse apoio para você poder prender ele em algum local, tipo na sua camiseta aqui se você quiser, né? Vai aí de cada um, você pode prender na calça também. Aqui provavelmente é uma entradinha para você falar ao telefone. E tem os fones aqui, que são bem bonitos. Ele é um alumínio, é um material friozinho. Então tem uma construção boa, indicativo de right and left aqui. Isso aqui tem que tomar cuidado, quando ele não tem uma proteção muito alta, isso aqui pode acabar dando mau contato com o tempo. Mas ele é bem bonito em termos de design, ó. A Xiaomi capricha nesses fones. E aqui, galera, é o seguinte, quando a gente ligar ele no celular, vocês estão vendo esse botão? Aqui que você liga o noise cancel, ó. Vocês podem ver que eu ligo e ele fica uma luzinha ativa aqui dentro. Eu não sei como é que funciona em termos de bateria. Ah, acho que é por aqui, ó. Você conecta aqui o carregador, porque isso aqui utiliza energia para gerar o noise cancelling, tá bom? Vamos fazer um teste inicial para ver como é que ele, se sai só o noise cancelling, porque é o seguinte, eu sempre falo isso nos vídeos. Você pode ativar só o noise cancelling sem estar escutando música, não tem problema. Você consegue utilizar esse recurso para ter só o silêncio. Então vamos ver? Olha, galera, ele é até que efetivo, viu? Considerando que é um produto, não é um produto top, né? Porque a gente tem os fones da Bose que são extremamente caros, que custam aí na faixa de 300 dólares. Esse aqui deve estar saindo na faixa de mais ou menos uns 40, 50 dólares, acredito eu. Tá uma opção bem interessante, tá? Ele é o seguinte, ele tem aqui, ó, duas opções de posição. Então aqui o noise cancelling é mais fraco e aqui é mais forte. São duas sequências que você tem de movimento. E agora vamos escutar o som dele para ver como ele se sai, né? Com o noise cancelling ativo e com o noise cancelling desativado. Eu gosto quando ele tem essa curvinha aqui, porque evita a torção. E o cabo, não dá para vocês verem aí, mas é um cabo de tecido. A Xiaomi costuma fazer isso, é legal porque dá uma resistência maior para o cabo. Eu liguei agora, prestando atenção no ar-condicionado, e realmente senti uma diferença interessante aqui. Cara, grava interessante, hein? Bom, galera, é o seguinte, o noise cancelling realmente é bem efetivo, ele funciona muito bem. Só que eu percebi uma coisa, ele tem uma intensidade um pouco mais fraca do que a gente vê em fones, por exemplo, como o da Bose ou da Sony, que são marcas de referência em questão de som. Mas ele é ativo sim, o som do ar-condicionado aqui, quando eu ligo, ele some, apesar de ser um ar-condicionado bem suave, ele some legal, principalmente na intensidade 2, que é essa aqui do botãozinho, né? Você tem dois cliques, como eu falei para vocês. E quando a gente está escutando música, quando, por exemplo, ele está desligado, você está escutando música, você liga, você não percebe muita diferença, até porque eu estou em um ambiente mais silencioso. Mas o som dele já é muito bom, o som já preenche muito. Então, apesar do noise cancelling ser um pouco mais suave, você tem uma, digamos, um silêncio do ambiente muito alto. Eles conseguiram juntar o noise cancelling com uma boa qualidade de som. Os graves são bem estendidos, eu não esperava isso desse fone. Tem um grave aí com uma batida bem interessante, ele não é um punch muito forte, mas você sente a extensão, os agudos são bem presentes, bem nítidos, e os médios são intermediários. Os médios ficam um pouco perdidos aí entre o agudo e entre o grave. Eu gostaria que tivesse um pouco mais de presença de médio, mas está um som muito bom. Então, realmente, para essa faixa de preço, e com esse recurso, é um dos melhores fones que eu escutei. Eu não esperava essa qualidade, ele é bem confortável, ele tem essa curvinha aqui, que encaixa bem no ouvido e você pode trocar a borracha. Então, funciona o noise cancelling, e é engraçado que é o seguinte, muitas vezes as empresas fazem o noise cancelling e ele funciona o recurso separado, mas quando você liga o som, o som fica ruim, o som se perde com o noise cancelling, e a qualidade de som fica melhor sem o noise cancelling ativado enquanto você está escutando a música. Isso aconteceu com o Blue Age T5, quando eu fiz o unboxing aqui, e nos fones bons, normalmente, quando você liga o noise cancelling, o som fica melhor, e sem noise cancelling piora. Mas aqui eu achei que está boa a equalização entre os dois. Com o noise cancelling funcionando e o som tocando fica show, assim como com o noise cancelling desligado. Eu acredito que em ambientes mais barulhentos, vai fazer uma diferença bem legal essa opção. Então, vale a pena, é um fone muito interessante, gostei bastante da extensão de som. É uma extensão bem parecida com o fone over ear, a gente até poderia falar assim. Se você tiver interesse, eu vou deixar os links na descrição, mas foi uma bela surpresa. Se vocês gostaram, acharam interessante, eu posso depois trazer um review mais completo para vocês. Vocês falem o que vocês acham, comentem aqui embaixo, e os links estão na descrição desse e de outros modelos que eu acho interessante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou o Becker, a gente se vê nas próximas. Valeu e tchau, tchau, galera! Tchau, tchau, tchau!